Eu queria desejar a todos, a população de João Pessoa, aos eleitorados, que nesse dia de Natal que vem também o Ano Novo, que Deus abençoe toda a família, que todo mundo prospere tanto o Natal como o Ano Novo, que a família se unha mais. A gente está passando uma futebolesa com esse coronavírus, mas que Deus abençoe a toda a população e que o ano de 2022 seja muito paz e harmonia a toda a população de João Pessoa. Eu desejo a vocês um feliz Natal e um próximo Ano Novo.